bora cantar mais uma moda aí é o amor de Zezé de Camargo e Luciano primeira coisa ela tá em Lá aqui o original é cantado em Mi eu acho em Fá e segunda coisa a segunda entra em algumas partes da música ali na segunda do Luciano nós vamos cantar o tempo todo segunda voz e a primeira se você quiser acompanhar ela estaria aqui né eu não vou negar que sou louco e a segunda vou fazer você acompanha de primeira aí eu não vou negar que sou louco por você o maluco para te ver eu não vou negar eu não vou negar sem você tudo é saudade você traz felicidade eu não vou negar eu não vou negar você é meu doce mel meu pedacinho do céu eu não vou negar você é minha doce amada minha alegria meu conto de fada minha fantasia a paz que eu preciso pra sobreviver eu sou o seu apaixonado de alma transparente um pouco alucinado meio inconsequente um caso complicado de se entender é o amor é o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim que faz eu pensar em você esquecer de mim que faz eu entender que a vida é feita pra viver é o amor é o amor que veio como um tiro certo no meu coração que veio como um tiro certo no meu coração é o amor que deu boa base forte da minha paixão e fez eu entender que a vida é nada sem você meu coração